Oi, eu sou a Isabela, aluna de Psicologia da EZANC no primeiro período, e hoje a gente está completando um mês de varieta. Para nós, a EZANC, também um mês de aulas online, e tanto nós, alunos, quanto os professores, está todo mundo pegando o jeito da situação, está todo mundo aprendendo, e eu acho que a gente vai se adaptando cada vez mais, dia após dia. O importante é ficar em casa. Bate a saudade dos colegas, daquele ambiente da faculdade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olá, tudo bem? Eu sou a Mari, faço o terceiro período do curso de Relações Internacionais, e estou aqui para falar sobre as aulas remotas da EZANC. No início, eu tive um pouco de resistência, achando que eu não ia conseguir aproveitar tão bem as aulas remotas, como eu consegui aproveitar as aulas presenciais. Mas os professores da EZANC são demais, e vários dos nossos professores estão conseguindo ir muito bem nessas aulas. Eu tenho aprendido tanto quanto eu aprendo presencialmente, e eu acho que isso não vai me prejudicar tanto no meu semestre. É claro que eu ainda prefiro a aula presencialmente, mas essa foi uma ótima solução para o nosso momento de quarentena. Olha, confesso que foi um pouco preocupante, numa etapa tão importante da faculdade fazendo PGE2, descobrir que não teríamos aulas presenciais. Mas essas aulas remotas, eu consegui ver que a cada momento a gente só se aproximou mais dos professores. Os professores têm se dedicado bastante, prestado consultorias, e que talvez a gente nem tivesse tanta proximidade nas aulas presenciais. Então, minha experiência com as aulas remotas tem sido incríveis. Gostei bastante. Olá, meu nome é Laura Bernardo, estou cursando o primeiro período de Psicologia de EZANC, e quando eu descobri que nós não iríamos ter aula presencial devido à surda de coronavírus, pensei que fosse muito difícil a adaptação. Porém, como é a Zancadio rapidamente, estamos tendo todas as atividades normalmente online, e acho que está funcionando muito bem, todos estamos nos adaptando aos poucos, os professores estão tendo paciência, compreensão com todos os alunos, e está fluindo muito bem. Oi galera, eu sou a Débora Pérez, estudante de jornalismo no quinto período da faculdade de EZANC, e para mim as aulas remotas têm sido uma experiência muito boa, os nossos professores têm tornado as aulas muito interativas e muito dinâmicas, o que tem contribuído muito para a gente aprender e tornar tudo mais prático. E é claro que a gente sente muita falta deles, das aulas físicas, mas a gente entende que nesse momento atual essa é a melhor forma de a gente aprender, e que bom que a gente tem essa forma para aprender. Então, é isso. Oi, meu nome é Maicon, eu sou design gráfico, terceiro período de manhã. Minha experiência com as aulas remotas está sendo uma surpresa, eu achei que eu não ia dar conta de aprender nada, que isso ficaria muito ruim à distância, mas tem matéria que eu estou aprendendo mais do que o presencial, por exemplo, com mutação gráfica. Estou aprendendo muito mais com a aula remota. Acho que alguns professores ficam limitados a fazer algumas coisas, tem matéria que o presencial é bem melhor, claro, mas está sendo uma surpresa as aulas online. Estou gostando bastante. Quero voltar com o presencial, lógico, porque acho bem melhor você ter um contato pessoal com o professor ali para te explicar tudo, mas está sendo uma experiência muito boa. Obrigado. Então, galera, meu nome é Danilo, eu estou no sétimo período de design gráfico e perguntaram o que eu estou achando das aulas remotas. Bom, as aulas remotas, sim, é uma saída nesse período de pandemia, onde todo mundo tem que estar de quarentena em casa, mas não, elas não são tão eficazes quanto deveriam ser. Porque o que eu vejo, o que eu consigo sentir sendo um aluno da faculdade, é que os professores estão tentando fazer milagres para conseguir trazer o conteúdo para os alunos de modo que eles consigam entender. Porque plataforma não funciona tão bem. plataforma cai demais, mas eu dou meus parabéns para os professores, porque isso sim é algo que eles estão tentando fazer de maneira exímio, pelo menos com os professores que eu tenho. Mas também lembrando que tem coisas que estão sendo cobradas dos professores e dos alunos que é impossível para ambos os lados. Tem professores que não têm uma estrutura tão boa para estar fazendo tal coisa e tem alunos que não têm uma estrutura igual a minha. Porque eu tenho uma estrutura que eu consigo sim ter uma boa aula. Eu tenho computador massa, eu tenho internet massa, eu tenho programas de criação da Adobe instalados no meu computador, coisa que outros alunos não têm. Igual, eu estou aqui no estúdiozinho, massa, luz, câmera, massa, que dá para fazer isso, que dá para ter uma aula massa. E os alunos que não têm isso? Uma aula de fotografia, que os alunos não têm câmeras, que os alunos não têm teoria, não dá certo. Então, acredito que a aula remota, ela está conseguindo atingir o seu fim por causa dos professores e não por causa da própria ferramenta ou do método. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui para falar sobre o novo sistema de aulas à distância da Exanc. Acontece que a Exanc foi inovadora nesse sentido de não suspenderem suas aulas nesse momento de pandemia e conseguir trazer brilhantemente um sistema que a gente consegue ter as aulas remotas e um sistema completo, onde tem o engajamento dos alunos com os professores e tem pesquisas ali de maneira momentânea. Então, assim, o professor pode compartilhar a tela, as dúvidas são respondidas ali mesmo. Acontece que esse sistema, ele, para nós alunos, acaba tendo uma enorme importância para não atrasar a nossa formatura. Então, o principal ponto positivo do sistema que a Exanc de Uberlândia adotou é justamente essa questão de não suspender as aulas, tendo as aulas normalmente, só que no conforto da sua casa. E nesse momento tão importante que a gente precisa prevenir, né? Nada melhor do que ter o apoio da sua faculdade para isso. No mais é isso, valeu! Olá, meu nome é Caroline e estou cursando o terceiro período de Direito e vim parabenizar a Exanc pelas aulas remotas que foram implementadas durante esse tempo de quarentena. Eu gostei muito, as provas e TBLs continuaram com a mesma excelência, as aulas, os professores continuaram dando a aula com a mesma excelência, tirando nossas dúvidas, foi incrível. Parabéns, Exanc. Eu sou o Lucas Barcelos, aluno do sétimo período de publicidade da Exanc de Uberlândia e sobre as aulas remotas eu vim deixar aqui um recado sobre como que está sendo a minha experiência. Em relação à plataforma, está sendo boa. Às vezes é instável, mas nada que a gente não supere. Ultimamente os provedores de internet estão me deixando bastante chateados, que estão ficando sem internet, às vezes eu preciso dar aula e... Já conversou, hoje aparentemente está resolvido, mas ok. E no mais é um teste de foco. É assim, ninguém está te controlando. Então você está vendo a aula, você está assistindo a aula logado, porque você quer, porque você deseja, porque você investe nesse conhecimento que você decidiu adquirir para poder ter sua formação, né? Então, está sendo muito bom e estou podendo melhorar cada vez mais na questão do empenho. É isso. Olá, eu sou a Carol. Estou no oitavo período de publicidade. Vou falar aqui sobre as aulas remotas. O grande desafio é a disciplina. É o horário e é estar ali 100% focado, mesmo estando em casa. E a parte muito boa é que a troca com o professor, ela é completa. O professor está pertinho ali, a dois palmos de distância de você. E a nossa formação não vai ser atrasada ou prejudicada devido à pandemia. Meu nome é Antônio Augusto Bisono de Oliveira, curso Direito na Faculdade Exanque e atualmente estou no sexto período. Já faz um mês que as aulas remotas foram implantadas. E de início foi um grande desafio, pois eu me perguntava se era possível manter o mesmo nível das aulas presenciais. Exanque, juntamente com seu corpo docente, nos surpreendeu de forma positiva, com excelentes aulas, com uma excelente plataforma e contribuindo da melhor forma possível para o nosso aprendizado e o nosso bem-estar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nelson, do nono período do curso de Direito. Bom, nós estamos aqui todos de quarentena em casa, lembrando, né? E as dificuldades que nós temos passado hoje é apenas a de levantar da nossa cama, ir para a cozinha, volta para a cama, vai para a cozinha e fica nesse vai e volta. Mas, de resto, estamos todo mundo bem, todos agarrados aqui no nosso ofício, junto com o Exanque, que não parou. E queria agradecer imensamente aos professores que têm feito o seu máximo para nos ajudar também. Grande abraço a todos e fiquem em casa. Oi, galera. Meu nome é Ademar, eu sou do oitavo período de Design Gráfico. E estou aqui para falar da experiência com as aulas remotas, que foi muito positiva para mim. É claro que tem alguns desafios, alguns contratempos, sempre vai ter. Mas eu admiro muito a Exanque e a atitude da Exanque. Nós não vamos perder a data da nossa formatura, senão vai atrasar nosso processo. E é sempre bom ressaltar que vai passar. Valeu! Tchau! Tchau!